O que é esse? Quero saber O mundo negro Que viemos cantar pra você Branco se você soubesse O valor que o preto tem O pano era tão difícil E tava preto também Eu não te ensino a minha malandragem Nem tampouco a minha filosofia Vem da luz a cego Bengala branca Santa Luzia Meu Deus, que bloco é esse? Todo mundo Quero saber É o mundo negro Que viemos cantar pra você Como é que é? Olha, que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro Que viemos cantar pra você Somos crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos bem legal Temos crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos bem legal Eu quero ouvir todo mundo dizendo Que bloco é esse? Quero saber Quem dá luz a cego É bengala branca e sandalos Que bloco é esse? Vile ae Vile ae Vile ae Vile ae Pra você Vile ae Olha que bloco é esse? Vile ae Quero saber Vile ae É muito negro Vile ae É pra você Vile ae Olha que bloco é esse? Vile ae Vile ae Vile ae É pra você Vile ae Olha que bloco é esse? Vile ae Vile ae Quero saber Vile ae É o mundo negro Vile ae É pra você Vile ae Branco se você soubesse o valor que o preto tem Tu tomava banque e ficha e ficava preto também Eu não te sinto minha malandragem Vem tão foco contra a filosofia Vem da luz a sangue Vem da cala branca Vile ae Vile ae Oi meu Deus Que bloco é esse? Vile ae Vile ae É muito negro Vile ae É pra você Vile ae Olha que bloco é esse? Vile ae Quero saber Vile ae É o mundo negro Vile ae Vile ae Vile ae Vile ae Sou muito negro Vile ae Sou muito negro Vile ae Tenho cabelo duro Somo Black De novo Menos Temos cabelo duro De novo Olha aqui Ai Somo criouro doido Sou lenta Ah Temos cabelo duro Sou Black E Somo Temos cabelo duro Mais uma vez Somo Criouro doido Sou lenta Ah Temos cabelo duro Ah Somo SMP Somo 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 Obrigado.